Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A cesta básica paraense é a terceira mais cara do país. O projeto leva criatividade e fantasia a crianças em tratamento de câncer em Belém. Uma passagem pela ilha de Outeiro. O projeto Justiça Cidadania agiliza processos neste mês de julho. As homenagens à Nossa Senhora do Carmo no Círio de Benevides. Uma exposição que retrata a infância em diferentes culturas. Hoje é segunda-feira, 11 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre economia. A cesta básica do paraense aumentou 19,3% no primeiro semestre deste ano. Os dados são do Diese Pará. O percentual foi o terceiro maior entre as 27 capitais brasileiras. Mayra Leal foi a um supermercado de Belém com o economista Nelly Bordalo com um desafio. Economizar na hora de comprar os itens básicos da alimentação. Segundo o Diese Pará, no primeiro semestre de 2016, a maior parte dos produtos que compõem a cesta básica sofreu reajuste. O feijão teve um maior aumento, com 122,44%, seguido da farinha de mandioca, com 62,24% de reajuste. Logo depois, vem a banana, a manteiga, o açúcar e o óleo de soja. Os itens que também apresentaram reajuste foram o leite, o arroz, o café e a carne bovina, com alta de 7,71%. De acordo com o Diese, o valor da última cesta básica, no mês de junho de 2016, equivale a R$ 419,00 aqui em Belém. Eu estou aqui com o presidente do Conselho Regional de Economia, Nelly Bordalo Filho, que vai nos ajudar a fazer um desafio. A gente tem o desafio de gastar R$ 150,00 com itens da cesta básica, para saber quanto a gente pode comprar. Nelly, qual é o ideal que seja gasto de um salário com alimentação? Bom, o ideal seria em torno de 30%, 40%. Mas, infelizmente, em relação ao salário mínimo, o gasto com a cesta básica atual é em torno de 50%. É um percentual alto. Então, a gente tem um grande desafio para ver como é que a gente pode economizar com dicas do economista aqui, com R$ 150,00. Vamos lá? O primeiro item da cesta básica que a gente vai pegar aqui é o arroz. A gente vê que existem vários preços, de acordo com a marca. Como é que o cliente, na hora de comprar, tem que fazer para economizar? É, ele tem que identificar também a qualidade do produto. Ele não pode levar só em consideração o preço. Mas, procurar fazer um equilíbrio entre qualidade e preço. O ideal é comprar em grandes quantias ou ir comprando aos pouquinhos? Não, ir comprando aos poucos. Possivelmente, se for interessante, de 15 em 15 dias, manter um estoque, de comprar aos poucos. E os produtos mais perecidos, hortigrangeiros, por exemplo, fazer uma vez por semana. Um outro item que teve grande alta nos últimos tempos foi o feijão. E tem famílias que não ficam sem feijão, né? O que é que tu sugere que essas pessoas façam para tentar economizar e diminuir esses gastos com esse alimento? É, procurar também, dentro do mercado, vários tipos de feijão. Tem variação de preço. Então, procurar o feijão, já que não pode deixar de ter na mesa, né? Procurar um feijão que esteja mais em conta. Ou procurar diversificar com outro tipo de alimentação, deixando o feijão na espera até essa redução de preço em julho. Outro item da cesta básica é o óleo. Aqui a gente vê que a gente tem muitas opções, né? De marcas e também de tipo. Tem óleo de soja, óleo de girassol. E isso é bom para quem vai comprar? Correto. Isso é interessante porque o consumidor se sente até valorizado quando ele vê várias marcas, né? E fabricantes também distintos. E ele tem o poder de escolher qual produto. Dentro da qualidade e de preço também. Isso é importante para o consumidor. Nélio, e no caso do paraense ainda tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, a farinha. Tem gente que só come se for com farinha. E a gente viu aqui que de janeiro a junho deste ano teve um reajuste de 62,24%. E já que é um produto que não pode faltar, o que o paraense tem que fazer para economizar na hora de comprar farinha? É, ele pesquisar entre as fontes de venda, que seria o supermercado e as feiras também. Às vezes as feiras estão com os preços mais interessantes. Um dos itens mais consumidos é o leite. A gente toma leite todo dia praticamente. Às vezes mais de uma vez no dia. A gente vê aqui no supermercado que tem várias opções. Tem leite em pó, tem leite líquido e tem várias opções também de medida. É vantajoso você comprar de pouquinho, primeiro de 200 gramas ou é bom comprar logo de um quilo? É interessante o consumidor observar o preço. Se o pacote de 200 gramas, se ele somar vários pacotes que dêem praticamente um quilo, ele vai identificar o que é mais interessante em termos de preço. Normalmente a vantagem maior é levar um pacote de um quilo, que seria mais em conta. Agora a questão de leite em pó e o leite líquido vai também do gosto e também a praticidade. A questão da banana, houve uma elevação de preço em função também da área reduzida de plantio e em função das nossas chuvas. Esse depois, no verão, certamente o preço vai melhorar. Em relação à batata, houve um aumento em função também de problemas climáticos. O aumento da manteiga foi um reflexo também do aumento do leite. No leite, nesse período, ele está em entre safra. Por isso, houve uma redução da produção. Com isso, refletiu um aumento no leite e, consequentemente, também na manteiga em função dos processos produtivos também. Depois de comprado todos os itens da cesta básica, sendo que é importante ressaltar que a cesta básica não inclui coisas como tempero, cebola, alho. Os únicos temperos que fazem parte é a batata e o tomate e algumas frutas. Depois de tudo, agora é hora de pegar a carne, que é uma coisa que pesa bastante no orçamento. O que fazer para economizar na hora de comprar carne, frango? Também é interessante a pesquisa. Se for interessante também, de acordo com o hábito alimentar de cada família, substituir por frango, suíno, outras alternativas que também são interessantes. E o que a gente tem ainda para completar os nossos R$ 150, vai dar para pegar quantas carnes aí? Para fechar a nossa conta de R$ 150, que era o nosso desafio, 2 kg de carne. Fim do desafio. Com R$ 150, a gente conseguiu comprar 2 kg de arroz, 2 kg de feijão, 1 kg de farinha, 1 kg de açúcar, 1 kg de leite em pó, 3 litros de leite líquido, 1 dúzia de banana, 2 pacotes de café de 250 gramas, 400 gramas de manteiga, 1 kg de farinha e 2 kg de carne alcatra. Além disso, também banana e tomate. E um dos itens fundamentais na mesa dos paraenses, o leite, também passou por um aumento nos últimos seis meses. Segundo o Diese Pará, o produto chegou a custar quase R$ 5,00. A análise do Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, aponta que ao longo do último semestre, o valor do leite líquido já chegou a atingir R$ 4,69, um reajuste acumulado em 13,29%. O levantamento foi realizado em mercearias, padarias e supermercados da capital e registra ainda que o aumento está acima da inflação, fixada em 5,50%. A previsão do Diese Pará é que o preço do leite líquido, entre outros produtos da cesta básica do paraense, continue em alta durante todo o mês de julho. Segundo o órgão, a cesta básica do paraense está entre as mais caras do Brasil, chegando a custar quase R$ 420. E agora vamos falar para quem vai começar a aproveitar as férias a partir dessa segunda semana de julho. Quem quer viajar para Mosqueiro a um preço mais acessível pode embarcar em frente ao Terminal Rodoviário de Belém. 35 veículos fazem o transporte de passageiros com saída a cada 20 minutos. Aqui em frente ao Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, a primeira viagem de Belém para Mosqueiro sai às 5 horas da manhã e a última viagem às 10h50 da noite. Já de Mosqueiro para Belém, a primeira viagem é às 4 horas da manhã e a última viagem às 10 horas da noite. Ao todo, 35 veículos fazem o transporte de passageiros com capacidade para 45 pessoas. Cada veículo sai a cada 20 minutos. É importante lembrar que a passagem custa R$ 4,35 com direito a meia e também as gratuidades reservadas. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Para algumas pessoas, o motivo da alimentação errada é a ansiedade. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Larissa Cristina. Ela explica de que forma os alimentos podem contribuir ou amenizar os sintomas da ansiedade. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Muitas pessoas costumam descontar na alimentação os seus momentos de ansiedade. A Tayana Albuquerque está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse assunto. Tayana, ansiedade e alimentação estão, de alguma maneira, intimamente ligadas? Intimamente ligadas. Na verdade, fortemente ligadas. Porque o seu estilo de vida, ansioso, se você já é ansioso, isso vai levar a um consumo maior de alimentos calóricos. E se você também tem uma alimentação desequilibrada, isso pode fazer com que você dispare em você mais essa ansiedade. Porque se você tem uma alimentação equilibrada, você acaba prejudicando a sua função intestinal. E é no intestino que começa todo esse processo de produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, o que a gente entende é que tudo, na verdade, é uma reação química do nosso organismo. Isso mesmo. É a partir do alimento que eu vou ingerir que vai amenizar ou piorar a minha ansiedade. Isso. O estilo de vida, o ambiente, de uma forma geral, ele traz esse impacto, né? Mas no que diz respeito à alimentação, a alimentação, ela pode influenciar para que você piore seu quadro de ansiedade ou para que você consiga controlar essas suas crises de ansiedade. Existem alimentos que justamente agravam a minha ansiedade? Com certeza. Se você já foi diagnosticado, então se você já sabe que é uma pessoa mais ansiosa e você consome alimentos com cafeína, é um exemplo de substância que pode disparar e pode até te levar à crise de ansiedade. Se você já é mais ansioso e toma café, chá preto, chá mate, chá vermelho, chá verde, que apesar de, por exemplo, o chá verde é super benéfico de uma forma geral à saúde porque ele possui substâncias antioxidantes, entre outras coisas. Mas também o chá verde possui cafeína e essa cafeína pode estimular o sistema nervoso central e desencadear um quadro de ansiedade em pessoas que já têm essa propensão à ansiedade. Então, quer dizer, essas pessoas devem regular o consumo desses alimentos ou até mesmo restringir completamente? Isso. Então, cada um é que vai perceber em si a reação desses alimentos. Então, se você é um pouco mais ansioso e você toma café, o café preto, observe como que você fica, qual a sua reação após ingerir o café preto, entre outras substâncias que devem ser evitadas também. De uma forma geral, as gorduras saturadas, elas também prejudicam nessa ansiedade. Por quê? Porque a gordura saturada, ela acaba inflamando mais o organismo e isso fazendo com que aumente o hormônio do estresse, que aumente a ansiedade de uma forma geral. Então, o melhor que a gente tem a fazer é equilibrar. Uma outra coisa muito importante é o consumo de açúcar. Quer dizer, o carboidrato refinado, no geral, o excesso dele também está muito relacionado, não só com a ansiedade, como também a depressão. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem esses alimentos que eles ajudam a piorar a minha ansiedade, a gente tem aqueles que vão fazer a minha calma, a melhorar a ansiedade. Ainda bem, né? Então, nós temos o mais queridinho de todos, que é o chocolate, só que para que você não tenha o efeito rebote, você tem que consumir o chocolate amargo, 70% cacau, porque aquele chocolate que é só açúcar, ele realmente vai te dar o efeito rebote. Ele te dá aquela sensação de prazer, de bem-estar naquele momento, mas depois você vai querer muito mais açúcar para poder compensar. Então, chocolate, banana, cereais integrais, são alimentos que, consumidos de maneira regular, ajudam a controlar a ansiedade. Alguns nutrientes também são fundamentais nesse processo de controle da ansiedade, o magnésio é um deles, o ácido fólico, então a gente precisa, no consultório, a gente faz essa investigação e vê o que está deficiente no seu corpo para a gente poder equilibrar. Essa ansiedade, ela acaba de alguma maneira, em certas pessoas, fazendo essa compulsão alimentar, a pessoa fica com essa vontade de comer sem varar? Isso. Por quê? Porque como existe aí uma diminuição na liberação de serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, para que você sinta esse prazer, o açúcar, ele faz essa função imediata. O problema é que o consumo de açúcar, de açúcar refinado, faz com que você tenha aquela sensação rápida de prazer, mas depois que aquilo passa, você quer mais, e aí você quer mais açúcar. Lembrando que o açúcar, a gente não é só o açúcar branco, que a gente coloca no suco ou no café, é também proveniente de massas, de pizzas, quer dizer, o açúcar, ele não está só no que é doce, ele também está no que é salgado. É importante a gente destacar que a ansiedade, ela está ligada ao estresse, então ter também uma vida mais tranquila, mas dentro da chamada normalidade, contribui muito. Com certeza. Então, se você tem uma vida muito estressante, isso pode fazer com que você acabe despertando esses quadros de ansiedade, que está tudo relacionado, você prejudica a sua alimentação, você tem uma alimentação mais industrializada, uma alimentação com mais produtos químicos, isso acaba inflamando o seu corpo, isso acaba prejudicando o seu intestino, o intestino não funcionando adequadamente, diminui a produção de serotonina, aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol, no final das contas desregula tudo, e a gente tem que fazer duas coisas, então, para trabalhar a ansiedade, não só a alimentação, mas como a prática de atividade física, e realmente mudar o nosso estilo de vida. Quer dizer, tudo passa pela reeducação alimentar. Reeducação de vida, de uma forma geral, porque a gente acha que às vezes é só alimentação, mas se você não mudar todo, a forma com que você interage com o meio ambiente, isso tudo, no final das contas, vai influenciar, vai acabar influenciando o seu intestino, na sua pele, refletindo, então, na sua saúde. Tá certo. Tayana, obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do 98802-3444, é o nosso WhatsApp. A nutricionista Tayana Albuquerque, que está aqui com a gente toda segunda-feira, para esclarecer suas dúvidas. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. O Ministério Público autorizou para nove cidades do Acre o repasse de R$ 80 mil para a realização da campanha nacional de ranceníase, verminoses, tracoma e esquitossomose. A campanha tem como foco a identificação de casos de ranceníase através da busca ativa em escolas com sinais e sintomas da doença. Além do tratamento de verminoses, diagnóstico e tratamento do tracoma e esquitossomose. Para o Ministério Público, as doenças têm altas cargas que comprometem a interrupção da cadeia de transmissão. O trabalho deve ser iniciado no início de agosto. Se caso não for executado, a cidade será obrigada a devolver o dinheiro repassado em parcela única por meio do Fundo Nacional de Saúde. Quatro indígenas da etnia Caiapó participaram de uma reunião na manhã do último sábado com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal em redenção no sul do Pará e assinaram um termo de compromisso para o combate ao garimpo ilegal na região. Durante o encontro, os indígenas se comprometeram em não permitir que os garimpeiros explorem o ouro das terras da aldeia, além de ajudarem na fiscalização das terras e na denúncia de possíveis invasões de garimpeiros na área. E agora nós vamos falar de saúde e solidariedade. O Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, o projeto Sou Super Herói, leva um dia de criatividade e fantasia para as crianças em tratamento contra o câncer. Nos dias de projeto, é comum encontrar o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha e outros super-heróis pelos corredores do hospital, uma iniciativa do setor de humanização. A gente organiza isso porque a gente sabe que eles vão se distrair um pouquinho, eles se distraem, eles brincam e assim, se alegram um pouquinho, porque a gente sabe que aqui é uma rotina difícil, então a gente traz um pouquinho desse cuidado, desse carinho, os colaboradores todos participam, todo o hospital colabora, todo mundo brinca, isso em prol mesmo da alegria deles para se distraírem. Durante todo o dia, os funcionários e colaboradores do hospital deixam o uniforme de lado e entram na fantasia dos super-heróis. O trabalho acontece uma vez no mês, todos os funcionários estão liberados para estar vindo com fantasia ou pelo menos com a camisa de um super-herói e é um trabalho muito interessante porque a gente trabalha com o lúdico, o lúdico vai trazer a alegria, a felicidade e isso vai fazer com que as crianças diminuam o tempo de hospitalização aqui. A ação também conta com voluntários que junto com a comunidade hospitalar levam a alegria e diversão às crianças em tratamento contra o câncer. A gente já teve uma edição dos super-heróis antes e foi muito boa, né? Então elas sempre ficavam ansiosas para que tivesse um novo momento e a gente sempre explicava que era uma vez no mês e quando nós avisamos que seria agora nessa sexta-feira, elas ficaram super empolgadas e ansiosas para ver quais eram os super-heróis que viriam e se entrariam lá. Então é muito empolgante para eles, né? Eles ficam realmente muito ansiosos por isso. O Hospital Otávio Lobo atende crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Hoje ele conta com 50 leitos de internação e 10 de UTI. Projetos como este ajudam a esquecer os momentos difíceis da rotina hospitalar. E é também um momento muito importante porque trazer um pouquinho de alegria, quebrar um pouquinho a rotina hospitalar faz com que as crianças aceitem melhor o fato de estarem hospitalizadas. Então isso nos dá um retorno com certeza muito visível. Fábio Wesley tem 15 anos. O tratamento contra o câncer já dura 4 meses. Sua mãe, Marielle Pinheiro, conta que a dinâmica trouxe para ele um sentimento único. Por emoção. Por emoção. Uma sede do coração de qualquer... A verdade é essa. Muito feliz, muito feliz com a presença de todos. Ver meu filho lindo, feliz. Nossa, todas, envolvimento de todos, dos profissionais, de todos, de toda a equipe. Muito lindo, muito lindo mesmo o trabalho de vocês. É a segunda vez que o projeto ocorre. A realização no mês de julho faz parte da programação de férias do hospital. O mês de julho é um mês que todo mundo pensa em ir para a praia, pensa em se divertir, já está de férias da escola. As nossas crianças também estudam aqui no hospital. A gente tem uma escola dentro do hospital. Então é o mês que elas estão de férias. Então pensando nisso, a gente fez uma programação ainda mais intensa. Por quê? Os coleguinhas estão na praia e eles estão internados no hospital. Então a gente pensou em intensificar essas ações, proporcionando ainda mais momentos como esse, para que elas se sintam mais alegres aqui dentro. Então a gente vai ter uma colônia de férias com as crianças, a gente vai ter uma apresentação musical com o artista regional, a gente vai ter um dia da pizza também, um dia do rock, a gente tem muita coisa divertida aqui pela frente. A ideia do projeto é mostrar que todos podem ser super-heróis. Os funcionários que atuam no reestabelecimento da cura e os que lutam diariamente contra a doença. Meu filho não sabe o que era ver, ter esse contato assim, por conta do tratamento de químio. Eu acredito, mais ou menos, já há quase um ano, eu não vi a meu filho tão feliz como ele está hoje. Feliz ali, admirando todo mundo, principalmente pelo fato dele ser dar um autista. Eu vi que as pessoas não tinham receio nenhum do contato, da proximidade, vieram super-preparadas para lidar com as crianças, eu achei perfeito. Para atender o público durante a programação do Macapá Verão, a Secretaria de Estado de Transporte e a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá aumentaram aos domingos as frotas das linhas de ônibus que dão acesso aos balneários da capital. E de acordo com o representante do Departamento de Engenharia de Tráfego, o aumento tem o objetivo de suprir a demanda no período das férias de julho. E nove cidades do Amapá podem ficar sem verbas por descumprirem as leis de acesso à informação e da transparência que o Ministério Público Federal recomendou para as cidades. Cutias, Ferreira Gomes, Itaubau, Laranjal do Jari, Oiapoque, Pedra Branca, Porto Grande, Tartarugalzinho e Santana são os municípios processados pelo descumprimento de alguns itens da recomendação do Ministério Público Federal que obriga as prefeituras a implantarem no Portal da Transparência um mecanismo de acesso da população às informações públicas. No ranking, comparando os municípios do Amapá, a capital aparece na sexta posição. As cidades com melhores índices de transparência à população são Serra do Navio e Magazão com nota 7. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp o número é 988023444 e assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição uma passagem pela ilha de Outeiro projeto Justiça e Cidadania agiliza processos neste mês de julho e as homenagens à Nossa Senhora do Carmo no Sírio de Benevides. Uma exposição que retrata a infância em diferentes culturas. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando da ilha de Outeiro. Ela é conhecida por ser uma das ilhas mais próximas de Belém. Mesmo centenária, os moradores lutam por políticas públicas que permitam aos seus mais de 80 mil habitantes a garantia de emprego, educação, transporte coletivo e infraestrutura. Um lugar amado pelos moradores e visitantes mas que necessita de atenção do poder público. O distrito de Outeiro possui uma área de 110.362 metros quadrados e administra o espaço físico de 25 ilhas. Aos finais de semana, a população oscila entre 10 e 20 mil habitantes a mais e no período de alta estação, que é o mês de julho, a população local sobe para aproximadamente 120 mil pessoas. Outeiro começou a sua história como cemitério para os índios antes da fundação de Belém. Foi batizado pelos indígenas como Caratateua, que na linguagem tupi-guarani significa lugar das grandes batatas. Outeiro foi batizado pelos portugueses por significar lugar de pequenos morros. Dizem na história que o nome foi dado pelo rei de Portugal Dom João VI por ser aqui um lugar de terra alta, muito bonito e com muitas praias. A colonização do lugar veio com o governador da província do Grão-Pará, capitão-geral Alexandre de Souza Freire, que concedeu outeiro a terceiros, através da Carta das Seis Marias, objetivando sua ocupação. A partir de 1893, vários retirantes nordestinos, italianos, espanhóis e portugueses chegaram ao local dando início oficialmente à ocupação da área. Até meados de 1990, Outeiro era subordinado à agência distrital de Coraci. Em 17 de maio de 1995, o então prefeito de Belém, Alugueiros, sancionou o Lei Ordinária nº 7753, que criou a administração regional do Outeiro, órgão de gestão regional diretamente subordinado à Prefeitura Municipal de Belém. A proximidade da ilha com Belém torna o lugar um grande atrativo. Em primeiro lugar, porque é um lugar aconchegante, bem próximo da nossa capital, e aqui é um lugar que, para quem gosta, a brisa é boa, as pessoas são muito acolhedoras, por isso que eu preferi vir para cá. Quem puder vir, passa isso todos os finais de semana, ou até no meio de semana, quem pode vir, que é muito legal. O período de férias é atrativo, mas os moradores carecem de atenção ao longo do ano. Para esse morador, por exemplo, falta saúde, saneamento e segurança. Outeiro, ele se encontra num caos, acho que a minha voz é que ele se encontra abandonado pela Prefeitura, pelos poderes públicos, sendo que é uma ilha que sai procurada no mês de julho, que eles dão mais ou menos uma melhoria em termos de capinação, de saneamento. A respeito da saúde aqui, o Outeiro só pode contar com esse posto de saúde que tem aí. Muitas vezes funciona, muitas vezes não funciona, quando tem médico. O saneamento aqui totalmente zero. Alaga tudo aqui, se você for ver, não tem uma estrutura de saneamento, não tem drenagem, não tem nada aqui, o Outeiro não existe isso. E segurança também, cada dia mais violento, em toda parte. Mas apesar das muitas necessidades do lugar, os moradores amam o Outeiro. Eu adoro morar aqui. Só falta o amor dos nossos governantes pela nossa ilha, porque você vai para o Rio Grande do Norte, você vê que cada cidade, que a casinha não tem três metros, mas é tudo lindo, tudo arrumadinho. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Viseu, no Nordeste Paraense, o tempo será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima não passa de 30 graus. Na cidade de Santana, no Amapá, a terça-feira terá tempo encoberto, com possibilidades de chuva fraca no período da tarde. Os termômetros marcam a temperatura mínima de 26 e a máxima de 30 graus. E em Giparaná, no estado de Rondônia, o dia fica encoberto com possibilidades de chuva fraca em áreas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. Um projeto de extensão desenvolvido pela Universidade Federal do Pará realiza o mapeamento dos animais aquáticos que mais causam acidentes nas praias do Pará. Segundo informações da UFPA, os moradores e frequentadores dos municípios afetados recebem palestras educativas e orientações para evitarem os acidentes. Mais de sete espécies já foram catalogadas na região de Salinópolis, no nordeste do Pará, desde o início do projeto em 2013. Ainda segundo a UFPA, os animais que mais causam acidentes são o bagre, o nikim e a caravela portuguesa, com consequências que podem variar de traumas leves a risco de morte. No próximo mês, o Ministério Público Estadual do Pará vai discutir novas condições para o uso de locais públicos para fins comerciais no município de Santarém. A previsão é que o novo termo seja assinado ainda em agosto. O objetivo do Ministério Público é elaborar um termo de ajustamento de conduta para regularizar a ocupação de espaços públicos utilizados por comerciantes em Santarém. O termo busca diminuir a ocupação de locais de forma precária, oferecendo um melhor atendimento à população e melhores condições de trabalho aos comerciantes. As normas presentes no TAC são destinadas a donos de lanchonetes, bares e restaurantes localizados na Orla, no Belo Centro e entre outras localidades, com maior fluxo de vendas e se estende também a alguns outros pontos da Vila Balneária de Alter do Chão. Segundo o Ministério Público Estadual, antes de assinar os termos definitivos, estão sendo promovidas discussões para a elaboração de um termo de ajustamento de conduta que não gera impactos sociais ou econômicos para as pessoas que vivem dessa atividade. E agora vamos falar de trânsito. O fluxo de veículos em direção a Belém se intensificou no final da tarde deste domingo após o segundo final de semana do mês de julho e de acordo com informações da barreira da Polícia Rodoviária Federal localizada no quilômetro 10 da rodovia BR-316 em Ananindeua na Grande Belém mesmo com o movimento intenso segundo a PRF não foram registrados pontos de congestionamentos e nem acidentes graves na BR-316 até o final da tarde. O ponto de maior lentidão ocorreu entre os quilômetros 11 e 16 da via durante a tarde no sentido Marituba-Belém. A dica de leitura de hoje sai do romance da poesia e passa para o folclore trata-se do livro Nosso Folclore da acadêmica Sara Rodrigues é um livro rico em informações do folclore brasileiro cheio de ilustrações e trata do folclore em todo o Brasil então é um livro que vai trazer conhecimento e renovação de conhecimento ao leitor esta é a minha dica de hoje e agora nós vamos falar sobre o combate ao uso de drogas o período de férias costuma registrar um crescimento no consumo e no tráfico de drogas e para combater esta prática a operação Verão da Polícia Militar conta com a ajuda de cães farejadores eles são capazes de sentir cheiros que o ser humano nem consegue perceber podem seguir rastros de pessoas que já passaram há vários dias o olfato é o sentido mais importante para os cães eles também são bons ajudantes da polícia o nosso cão de faro de acha droga onde o ser humano nunca encontraria entre as diversas ações da operação de veraneio da Polícia Militar está a uso de cães farejadores no combate ao tráfico de drogas a nossa operação é a operação chamada K9 por determinação do Comandante Geral visando proibir o tráfico de drogas nas estradas terminais e portos devido ao período de julho muitos traficantes também vão para os interiores para vender seus operadores lá então visando proibir esse tráfico o Cães da Polícia Militar com o nosso cão de faro estamos intensificando as buscas começando hoje até o final do mês de julho em vários pontos determinados na hora onde por determinação nossos comandantes achando melhor procurar os interiores lá nós estaremos a fiscalização é intensificada no período de férias mas ela ocorre durante todo o ano inclusive em Salinas semana passada nosso cão com uma equipe de nossa Salinas juntamente com nossos policiais de lá pegamos uma grande quantidade de drogas em Salinas então a busca vai continuar sempre em prol da sociedade buscando a melhoria da sociedade e coibindo o tráfico de drogas o projeto Verão com Justiça e Cidadania dos Juizados Especiais Itinerantes irá marcar presença nos principais balneários paraenses durante as férias escolares o projeto é feito em parceria com o Propaz e neste final de semana aconteceu na ilha de Outeiro o projeto realizou ações de prevenção às infrações penais de menor potencial ofensivo e levou a população de Outeiro serviços de promoção à cidadania o objetivo da ação é promover a cidadania com serviços básicos e a emissão de documentos essenciais para garantia de direitos previstos na Constituição como a educação por exemplo um direito desconhecido para as irmãs Andresa e Aline de 15 e 20 anos respectivamente apesar de adultas elas tiraram a certidão de nascimento apenas há um mês Sim, eu não tinha minha certidão de nascimento agora que eu vim conseguir tirar a primeira via da minha certidão Agora as irmãs poderão ter acesso a educação, saúde e todos os direitos de cidadania e já começam a planejar A gente está planejando e a gente vai estudar a gente tem vontade de fazer cursos aí a gente vem tirar a nossa identidade nosso documento que a gente já conseguiu tirar a nossa certidão agora a gente vai tirar o restante Para a mãe das meninas as dificuldades eram muitas Porque só era eu com elas aí então ou trabalhava ou eu tinha que sair para resolver a certidão delas Apesar da dona conhecia a dona Isolda que a dona Isolda me ajudou a tirar elas estão com um mês conseguiram já tirar a certidão delas e agora eu vim tirar o resto do documento delas É pensando nessa população que ações de cidadania são desenvolvidas Um dos nossos objetivos é realmente esse combater o subregistro Subregistro é aquela pessoa que no caso dessa como exemplo que já está adulta ainda não tem documento E certa forma uma certidão de nascimento no cartório chega a custar de 180, 150 a 80 reais Então o governo do estado através do Propaz Cidadania vem até essas pessoas para combater o subregistro e tira de graça a certidão tira de graça a identidade no mesmo horário mesma hora Então assim a gente traz um pouco mais também de cidadania um pouco mais de alegria a Fundação Propaz através do Propaz Cidadania que é o projeto que a gente está aqui coordenando em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado estamos fazendo aí essa campanha de verão com justiça e cidadania Neste final de semana o município de Benevides homenageou Nossa Senhora do Carmo um sírio que já é tradição e reuniu cerca de 5 mil pessoas neste domingo São 61 anos de homenagens à padroeira do município de Benevides e este ano cerca de 5 mil pessoas foram às ruas no sírio de Nossa Senhora do Carmo A programação iniciou às 7 da manhã com uma missa na capela de São Sebastião na vila de Canutama Em seguida a procissão saiu pela BR-316 até a Igreja Matriz por onde passou a imagem e recebeu homenagens É homenagem Nós queremos antes de tudo dizer estamos aqui porque acreditamos em Deus o melhor a justiça honestidade é possível Há muita gente boa no mundo mas os outros fazem mais barulho Neste é o dia nosso pacificamente caminhando sem nenhuma maldade caminhando na estrada para testemunhar que somos filhos de Deus O sírio de Nossa Senhora do Carmo é a maior manifestação de fé de Benevides Devota Luzinete conseguiu uma graça para a filha e faz questão de vir agradecer Uma promessa minha filha nasceu com os pés tortos congênitos bilaterais e ela usava gesso só que num processo para o tratamento dela ela precisava fazer uma cirurgia e ela fez essa cirurgia com dois meses e meio e ela levou anestesia geral e eu quando ela foi eu fiz uma promessa para que ela voltasse com saúde que tudo desse certo que nada acontecesse e se tudo ocorresse bem durante 15 anos eu viria vestida de carmelita eu e ela e esse já é o nosso segundo ano Este ano o sírio teve como tema a misericórdia o encerramento foi marcado com uma missa celebrada pelo bispo auxiliar de Belém do Irineu Romano o sírio de Benevides é um momento muito especial porque aqui a população tem uma paróquia única que se chama Nossa Era do Carmo e nesse ano Santo da Misericórdia o Papa Francisco nos pede que sejamos misericordiosos como o Pai e Nossa Senhora é de fato aquela que expressa a misericórdia em toda a sua plenitude tanto nas obras de misericórdia espirituais como nas obras de misericórdia corporais que possamos todos nós toda a população de Benevides toda a população da área metropolitana de Belém realizar essas obras de misericórdia nessa convivência pacífica na promoção da paz na promoção da solidariedade do bem comum da justiça e que possamos ser sempre fraternos solidários como nos ensina como nos ensina de fato a parábola do bom samaritano que é o evangelho também dessa festa de Nossa Senhora do Carmo aqui de Benevides E nós vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando de arte neste período de férias escolares quem vai ficar na cidade também tem várias opções de lazer entre elas de visitar exposições na Galeria Teodoro Braga na sede da Fundação Cultural do Pará uma produção inspirada no universo infantil apresenta pinturas em tela e parede através de desenhos e instalações A Mostra Cria do artista plástico Liv Malcher apresenta a infância do idealizador para embasar a produção o artista lança mão de um estudo sobre a criança pelo viés da psicanálise Ao longo desse estudo o olhar foi ampliado para perceber como a criança é vista em outras perspectivas Parte da mostra reúne trabalhos que retratam algumas histórias da infância do artista e que se entrelaçam no ser criança que ainda se manifesta Crias é a primeira mostra individual do artista O público pode conferir histórias que atravessam memórias misturando-se a conceitos e mitos que atravessam o universo infantil em várias culturas E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp o número 98802 3444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri